Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e mano, totalmente inesperado cara, a atualização do Brawl Stars já está chegando, mano que loucura, pelo tempo que eu sempre calculo, eu sempre, uma semana antes, na maioria das vezes eu acerto, trago alguns conteúdos pra vocês falando o que pode e o que não pode chegar na próxima atualização e pra mim, eu já deveria começar a falar disso nessa próxima semana, pra na outra semana, final de semana que vem, já ter o Brawl Talk e tudo mais, só que a Supercell veio de forma inesperada e já anunciou a parada toda e tem Brawl Talk amanhã, mano, é sério mesmo, amanhã e outra coisa totalmente inesperada, às 3 horas da tarde, mano, saiu agorinha a pouco aqui uma informação bem interessante e eu quero falar sobre isso pra vocês, mas antes, primeiro de tudo, quero pedir aquele apoio, aquela moral, comprando obviamente isso aqui que tá na nossa loja, o acessório apareceu, não tinha aparecido nenhum acessório pra gente, mas enfim, quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beat, e quando você faz isso, você ajuda demais o canal sem nenhum custo adicional pra você, cara, então é só fazer o bem ao próximo e é isso aí, tamo junto e é nóis, mano, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês primeiro aqui, a Supercell acabou de postar isso aqui, ó, nove minutos atrás, postou aqui essa imagem com o link do YouTube, beleza? Vamos abrir primeiro essa imagem aqui e vamos dar aquela bisolhada na imagem pra gente ver o que que acontece, beleza? Nós temos aqui uma imagem aparentemente de Natal, mas eu acho que essa atualização ainda não é a atualização de Natal, essa atualização vai ser a atualização da Season, mas como a Season vai pegar tanto novembro quanto dezembro, a Supercell muito provavelmente decidiu deixar desse jeito aqui, colocar as coisas de Natal agora, mas eu ainda acho que nós teremos atualização em dezembro, aí sim, totalmente focada no Natal, skins de Natal e coisas desse tipo. Tranquilinho? Tranquilinho? Vamos lá, mano, vamos lá. Olha só, o que temos nessa imagem aqui? Primeiramente, a gente tem aqui o Mortuário do Mortis, olha só, Mortuário do Mortis tá pra cá, aí um pouquinho pra cima aqui a gente tem, olha só, Bazar da Tara. Tá aqui, ó, Bazar da Tara, e esse Bazar da Tara tem aqui umas faixas escrito em inglês Out of Order, quer dizer Fora de Serviço, beleza? E um pouquinho aqui pra cima, nós temos aqui o que deve ser o Snowtel, ou seja, o hotel do Mr. P, mano, olha só, cara. Aqui em cima a gente tem a estrelinha lá do Star Park, aqui a gente tem aquilo do Mr. P, olha só, a gente tá aqui, ó, como se fosse a sobrancelha do Mr. P, aqui, show de bola. A gente vai descendo um pouco aqui, tem algumas malas, e as malas, obviamente, já nos dão a entender aí as paradas do Mr. P. Engraçado é que aqui, rapaziada, nós temos aquele símbolo que fica na paradinha onde a nossa querida Amber sopra o seu fogo, olha só. Tem aqui o símbolo dela aqui, provavelmente, pra fazer um negócio gelo versus fogo, coisas desse tipo. Então a gente tem uma malinha aqui, cheio de coisinhas, e a gente tem uns negócios aqui, rapaziada, que parecem sorvetes. E daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre isso de sorvete aqui, sei lá, parece um laço, tranquilo, ó, mais negócio que parece sorvete aqui. Aqui, isso aqui é da Piper, mano, essa paradinha aqui é da Piper, certeza, ó. Meinhas aqui do Spike, aqui essa paradinha da Piper do jeito que vocês estão vendo, Brawl Stars aqui. Umas paradas que parecem cones de sorvete, né? A gente tem a árvore aqui, ó, cheia de paradas que parecem cones de sorvete também. E a gente tem aqui, olha só, mano, pinguizinho, pinguizinho do Mr. Pita aqui também. Aqui em cima a gente continua com isso. E, cara, deixa eu ver pra aqui desse lado aqui se a gente tem alguma coisa. Aqui desse lado a gente tem uma parada vermelha aqui na árvore, que provavelmente não quer dizer tanta coisa. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Ó, essa parada da Piper aqui pode significar que a Piper vai ganhar uma skin. Pode significar que a Piper vai ganhar uma skin, beleza? Beleza? Fiquem já com isso em mente aí, porque pode significar que a Piper ganha alguma skin nessa próxima atualização. E aqui no fundo é que tá um negócio da hora. Se vocês observarem este símbolo aqui e perceberem aqui em cima, é o mesmo símbolo. Hotel do Mr. P. É isso mesmo, Hotel do Mr. P. E o Hotel do Mr. P parece um local de muita brincadeira, porque tem aqui uma roda gigante que acaba no nada, cara. Olha só, algum personagem aqui caindo, mano. Olha que doideira. Que personagem que será esse que tá caindo aqui, cara? Parece aqui sapatinhos de Natal, né? E o personagem caindo ali desse sapatinho de Natal, que provavelmente é o carrinho da Montanha Russa, cara. Loucura, loucura. E aqui atrás nós temos, obviamente, ali aquilo que a gente já estava imaginando por conta do site do Star Park, que lá tinha o Hotel do Mr. P, cara. Olha só. E aqui nós temos, cara, era algo muito provável de acontecer, segundo todas as teorias que aconteceram durante os últimos três meses aí no Brawl Stars. Tranquilinho? Bacana. Então, nessa imagem aqui, a gente vê coisas bem interessantes. A gente vê que vai ter alguma coisa com relação ao Mr. P. Deve ter alguma coisa relacionada ao Gale, por conta da nova skin. Não sei se ela chega exatamente nesse mês, mas deve chegar no mês de dezembro, né? E a gente tem aqui alguma coisa sobre a Amber. Opa, abre a imagem de novo aqui. Abre a imagem de novo aqui. A gente tem alguma coisa sobre a Amber, porque essa mala aqui está com o símbolo da Amber. E a gente pode ter alguma coisa com relação a Piper também. Ou seja, novas skins aí, quem sabe, para a Amber e para a Piper também. Isso seria muito legal, cara. Muito legal, tranquilo? Só que não para por aí não, rapaziada. Se a gente entrar aqui no YouTube, já tem aqui, olha só, cara. Brawl Stars, Brawl Talk, New Season, Ice Brawler and more. Olha só, rapaziada. E nós temos aqui uma confirmação? Não sei, hein, rapaziada. Ice Brawler. Aí você pensa assim, poxa, nós temos Brawler de gelo no jogo? Cara, temos o Gale. O Gale é um Brawler de gelo. E o nosso Mr. P. também é um Brawler de gelo, porque ele é um pinguim. Ele não solta gelo, mas ele também é um Brawler de gelo. Será que nós teremos o terceiro Brawler de gelo aqui para completar ali o espaço do hotel do Mr. P? Porque, na maioria das vezes, rapaziada, eu estou com um vídeo pronto sobre isso aí, sobre as famílias dos Brawlers. Mas, na maioria das vezes, são três Brawlers por família e essas famílias vão se completando. E a família aqui dos Brawlers, Mr. P e também o nosso querido Gale, ainda não está completa e pode ser completa com este novo Brawler aqui, mano. Pode ser um Brawler de gelo e pode ter alguma coisa relacionada aqui aos picolés, rapaziada. Então, a gente tem alguns picolés aqui, umas paradas que parecem picolés, ou uns cones de sorvete. Pode ser que o novo Brawler faça ataques com sorvetes. É, cara, não está muito difícil disso acontecer, não, velho. Muito legal, cara. Mas, obviamente, que a gente só vai saber disso, sabe quando? Amanhã. Amanhã, quando sair o Brawl Talk, a gente vai saber de tudo isso. E, obviamente, meus amigos, eu vou estar aqui com vocês trazendo tudo, tudo, tudo e mais um pouco sobre essa próxima atualização que deve chegar para as próximas semanas. Lembrando o seguinte, rapaziada, a atualização deve chegar antes e a atualização da Season deve chegar depois, assim como tem sido nas outras temporadas. Para terminar a Season, falta aqui 14 dias. Então, provavelmente, a atualização deve chegar ou no final dessa próxima semana ou no começo da outra e a Season só começa daqui a 14 dias e 14 horas. Então, a atualização vem, traz todo o conteúdo de atualização, mas a mudança da Season só vai acontecer exatamente no dia 22. Se não me engano é isso, 22 de novembro, cara. Então, vai ter bastante tempo ainda para você que não terminou as coisas aqui do seu Brawl Pass terminar as suas missões e pegar ali suas recompensas. Mas a gente já sabe que nós teremos aqui, provavelmente, meus amigos, olha, Hotel do Mr. P, que é o Snow Hotel, e nós teremos alguma coisa relacionada à Piper e também à Amber, além de um novo Brawler de gelo, né? Tá aqui, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Pode ser que nós tenhamos um Brawler de gelo, isso é muito possível. Sem contar que nessa imagem aqui nós temos lá de fundo, cara, o que é aquilo ali? Será que é o Hotel do Mr. P todo de gelo ali no fundo? Será? Porque tem ali a Montanha Russa também, né, mano? Legal, cara, legal, 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 interessante. Será que os mapas de gelo que apareceram no Natal do ano retrasado vão voltar? Será? Pode ser também, rapaz. Então, assim, a gente tem muita possibilidade de coisas nessa atualização, mas uma coisa que eu tenho quase certeza, esta ainda não é a atualização de Natal. É a atualização da nova season com algumas coisas relacionadas ao Natal, mas a atualização de Natal deve chegar porque a Supercell nunca traz muito antes, assim, uma atualização de Natal e nunca deixa de trazer uma atualização de Natal. Então, é possível que nós tenhamos essa atualização para a season, uma atualização, quem sabe, um pouco menor. E lá no Natal, aí sim, uma atualização maior, com mais conteúdos, com mais coisas interessantes e voltada, obviamente, talvez, para o Natal, né? Porque no último Natal a gente teve piratas. Pode ser que a Supercell nem traga nada de Natal e traga um outro tema totalmente diferente. Mas isso a gente só vai saber mês que vem. O que a gente quer saber agora é o que é isso aqui. Brawler de Gelo, Skin da Piper, Skin da Amber, o que é que vai ter aqui? Hotel do Mr. P, Nova Season, um monte de coisa legal para você no Brawl Stars. A partir de amanhã a gente vai ver isso aqui no canal e também lá no canal oficial através do Brawl Talk, beleza? É isso, meus amigões. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou aquele abração. É nóis, tamo junto. É isso aí. Fui!